Pode parecer anacrônico, né? A gente tá aqui em meio a tantas cartas em tempos de internet, WhatsApp, Instagram, meu Deus! Mas olha, escrever uma carta é colocar o coração na ponta dos dedos e vejam quantos corações aqui, quantas declarações de amor, amor bordado. Ah, você já recebeu uma carta assim? Olha, que coisa mais linda, né? Ponto a ponto, o coração. Ah, Mara Regia, que prazer ouvir a Nacional, que legal! Uma voz bonita, alegre, sempre estará no ar, assim seja. E aqui as cartas são muitas e traduzem questões, mesmo essa que tem mais de 25 anos, que estão muito atuais. A obesidade, por exemplo. Essa aqui diz, ah, Mara, peço uma ajuda encarecidamente a você. Não leia meu nome no ar, não pode, porque eu ia morrer de vergonha. Mas sabe, Mara, qual é o meu problema? Eu sou gorda, tenho 22 anos, 1,49m, pesa 83kg. E olha, você não imagina como eu devo ser. Eu tenho um corpo muito feio. E aí ela vai contando esse drama e pedindo encarecidamente uma dieta, já que o custo desse serviço médico é muito caro. E são muitas as cartas, são muitos os sentimentos. E nessa questão da autoestima, fragmentos que nos dão inspiração para escrever um livro como Trabalhar com Mulheres. Por exemplo, antes desse programa eu tinha vergonha do meu nome, mas hoje eu me orgulho de ser Maria. E é esse o trabalho que esse nosso programa há 40 anos vem fazendo, se traduzindo em ações, inclusive, de solidariedade às vítimas do escalpelamento. Tem aqui uma carta, você veja como esse amor é transformador. Ah, é a primeira vez que estou escrevendo para você. Eu quero te dizer que eu ouço o Viva Maria todo dia e aos domingos o Natureza Viva. Eu estou comovida com os depoimentos das mulheres escalpeladas. E aí eu resolvi cortar o meu cabelo. Maria, eu tenho 30 anos, nunca cortei meu cabelo tão curto como agora. Mas eu fiz isso com alegria e com muito amor, porque eu sei que esse cabelo que eu estou enviando para você vai ajudar outras mulheres a recuperarem sua autoestima. E é assim, é pura emoção. Emoção que vem desse escrever. Mas é claro que a gente recebe também muitas mensagens pelo WhatsApp. Mensagens que valem a vida, como essa aqui da Alessandra Roskwey. 51 anos, mãe e Maria do Viva Maria. Desde menina o Viva Maria despertou em mim a vontade de fazer ecoar outras histórias. Me fez estar atenta ao outro e ao que nos cerca. me fez encontrar força em cada fragilidade e sonho para eu seguir sempre adiante. Vale a vida. Viva Maria.